terminam já na quinta-feira. É um período curto, né? É um prazo rapidinho, mas o pessoal tem que aproveitar, não é? Pelo seguinte, o campus da UTF-PR, na cidade de Guarapuaba, está ofertando 48 vagas em quais cursos aí, né? Fala alguns aí que o pessoal pode participar. Murilo, então essas vagas ofertadas pela UTF-PR são 48 vagas destinadas para os cursos de engenharias, civil, mecânica e mecatrônica e também para o curso de sistemas para a internet. O candidato, então, vai ser aí selecionado, concorrer a uma dessas vagas por meio do SISU, Sistema de Seleção Unificada, que usa a nota do Enem como critério de avaliação. Como você mencionou, o prazo de inscrição iniciou hoje, vai até o dia 25 e esse candidato pode se inscrever por meio do site do Ministério da Educação em acessounico.mec.gov.br barra SISU. Para isso, o candidato, então, deve utilizar a nota do Enem. Só não pode utilizar essa nota caso esse candidato tenha zerado na redação ou tenha feito o exame nacional como treineiro. E é preciso, então, para quem fizer essa inscrição ficar atento porque a primeira chamada, essa convocação, vai ser realizada no dia 30 de janeiro. E se o nome da pessoa estiver entre os aprovados, o prazo para fazer a matrícula é de 1º a 7 de fevereiro na plataforma da UTF-PR. Volto com você, Murilo. Muito obrigado, Nele.